Jeep Amazonas Casa Verde, esse é o momento de levar o seu Jeep Zero Kilometro pra casa, hein? É um Renegade que você quer? Tá lindo, né? Agora vamos falar. Condição excelente, Ana. Excelente condição no Renegade 1.8 automático 1819 a partir de R$ 69.990. Versões a partir de R$ 69.990 e tem também a versão Sport. Renegade Sport automático 1819 a partir de R$ 83.990 e você ganha de cortesia o banco de couro. Presentão esse. Agora se for o Longitude? Nós temos o Renegade Longitude 1819 Flex a partir de R$ 91.990. Agora você, CNPJ, olha que condição incrível. Vai levar um Compass pra casa, por exemplo. Você CNPJ, o que tem, Ana? Nós temos o Compass Flex 1819 a partir de R$ 95.700. E tem também a versão Longitude Flex. Longitude Flex 1819 a partir de R$ 107.500 no CNPJ. Agora me conta um pouquinho da condição pra financiamento. Taxas? Taxa, nós temos taxa zero. Nós temos bônus no seu veículo usado. Quer fazer um bom negócio? Pode trazer o usado que nós vamos super avaliar. Agora tem uma equipe aqui muito preparada, inclusive pra te dar toda assistência. Você, PCD. Vem conversar com eles. Aliás, você pode chegar aqui como cliente e fazer um test drive. Tem oficina, tem tudo de bom pra você negociar muito bem. Traz o seu carro, tá? Porque eles estão garantindo aqui bônus e uma excelente avaliação. São dois endereços? Sim. Nós temos na Avenida Brasleme, 1800 Santana, telefone 33863000. E aqui? E aqui na Avenida Engenheiro Caetano Alves, 3750 Casa Verde, telefone 37672600. Jeep Amazonas, Casa Verde esperando você. Não perca a sua oportunidade. Vamos lá.